Fala galera! Beleza? Mano tamo aqui com o terceiro vídeo e hoje to aqui com o meu amigo Diego aí ó E nós vamos ali comer agora, saímos agora da escola E de lá nós vamos postar um pouco dos preços das coisas aqui na Espanha Me pediram já nos vídeos passados, então vou postar ali pra vocês Tá rico não? Tá gostoso você tá dizendo? Vamos ali comer e já eu volto aqui com vocês então, beleza? Já estrala o dedo no like, se inscreve no canal, não esquece não, isso ajuda muito o canal aqui Subscreve-se aí! Subscreve-se, é isso aí! Subscreve! Falou? Ah não, fala oi! Como? Fala oi! Como? Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem! Com vocês! Com vocês! Com vocês! Com vocês! Isso aí, com vocês! Com vocês! Com vocês! Galera, tamo aqui! Me agradeceu um pouco, gente! Vamos... Vamos comer aqui agora, já nós volta aí! Galera! Vamos comer tranquilo, chaval! Vamos comer! Vamos comer! Comemos em paz! Vamos comer aqui nesse 1970! E agora nós vai aonde? Nós vamos mostrar o preço aí que eu sage das coisas aqui! Diego! Guapo! Nós vamos entrar ali agora, ver se pode filmar lá dentro, eu não sei. Pode, não? Pode gravar aí dentro? Claro, tio! Sim, sim, pode. Pô, chama na vida minha, deixa que te digas tu. E? Mano, tu está comigo, ou seja, me dá igual, sabe? Vamos lá, galera. Entramos aqui, esse tonto aqui, ele tem um lugar para você guardar ali, entendeu? Colocar sua senha e tranca, ele colocou a senha antes de colocar o trem lá dentro. Mas vamos lá, galera, olha isso aqui. Olha esse Playstation 4. 500GB, esse vem com um controle. 299€, cara. Está muito barato. É mais barato, mas tipo... Playstation 4, 299€. Esse aqui vem com um jogo já de 1TB de memória e 349€. Vai ver outro aqui. Pô, né? Aqui tem um jogo, né? Eu estou querendo comprar o Playstation VR. Eu quero comprar esses gafos aqui, esses óculos aqui. Para poder jogar. Minha mãe também é louca para poder jogar isso aí. Joga aí. O próximo computador aí para o canal vai ser esse aqui, hein? Para editar vídeo para vocês. Se liga só. Computador Gamer. 1. 1.199, galera. 849€. Esse é um HP. Por que você está dando risada aí? 1.199, todo computador gamer esse aqui. Ou um Mac. 1.179, computador da Apple. 1.199, 8GB de memória RAM e 1TB. Vamos aqui, vamos aqui. Um iPad. Galera, 379€ um iPad. Se vocês quiserem saber o preço que vai dar em reais aí para vocês. Vocês multiplicam esse preço aqui, no caso, por 4. Que vai dar o preço exato aí para vocês. Hum. Esse é o iPhone. Esse é o 7. 639. Só que quantos gigas dele? Vamos ver. 639, 32, fica... Fica que vai ser 32, não? 32GB, 639. Aí tem aqui, 128GB, 889. Tá top, não tá caro não. O meu, ele é igual esse aqui, só que de 128GB. Eu paguei nele e foi 880. Ele é a versão vermelha, aquela versão red que teve. Aqui tem notebook de 849, depende muito, né? 12GB de RAM, memória, tudo isso. Mais um computador de 2GB de RAM. Disco duro. Baneci, 164. Problema. Avião aqui tem bastante. Aqui não tem... Não tá mostrando direito. 128... 128... 128... 128... Aqui, 899, 1TB. 8GB i5, galera. O notebook, galera. Com notebook i5. Processador. Vamos ver o... Ah, não. Aqui não tá com Mac. 3.889. Mas a televisão... Olha a televisão, velho. Olha ela... 65 polegadas. Olha isso, cara. Olha isso. É mais... É mais... 65 polegadas. 2.099. Mas a gente caminha muito mais. Já, eu não tô aqui, né? Esse é só pra ver as mulheres aqui. Xbox. Vareia também. É mais ou menos esse preço aí. De 300, 250... Mais ou menos assim. Mas tá bom. Vamos ali, peraí. Oi, papai. Olha. Olha essa bicicleta aí, galera. Freio a... Eu creio que é a Óleo. Sim. É a Óleo. Sim. Pô, né? É a disco também. Sim. 899. 259, galera. Olha isso, cara. 299. Essa aqui é pra ti. Cara, bicicleta é de corrida. E no Brasil custa muito dinheiro, velho. Só que olha isso. 339. Eu tenho um igual a essa aqui, só que da modelo antiga. É top. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Faz aí. É no weakenário. É no imagem... Reduindo. Ele dito... Galera, não sei quanto custa aí no Brasil, Rover Board. Olha... O que você acha do... Mas aqui custa nesse preço aqui, ó, 215 euros Tem mais caro também, ó, 249, depende muito, hein Do tamanho, mas é top Tem um aqui na Espanha, vamos ver se eu acho aqui É aquele lá de cima, lá, ó Ele alcança até, se eu não me engano, é 25 km por hora É que você está caindo, tia Tu, que parece que você está caindo Tome-te, tu Que não vai sair É que parece que você está caindo, tia Eu acho que está rota, hein Sim, não? Sim, porque não pode, não pode ser isso Tu, que não é normal que se caiga, tia Claro, tia Esse é de um gilipollas, ó Sabe o que é de gilipollas? Gilipollas é um besta Sim, dali oi Véi, esse cara é normal, mano Ele põe Tá no meio da loja aqui Ele chega, algum Que trabalha aqui, já toma no cu Mano, ele pegou uma bolinha Foi tacar em mim, mano, olha só isso, cara Olha só, isso é prato, isso é porcelana, velho Isso custa caro Bom, caro assim Olha lá, 15 euros 4 euros, não está caro Mas imagina se quebrar uns 4 ou 5, mano Ele está com a bolinha, mas passou pertinho, velho Toma, pega Esse é tonto, hein? Uma vez nós achamos a pelota Não sei, ele está caminhando isso e não sei Não sabe de onde está Corre lá, corre lá, corre lá Tu, não tem conosco, hein? Não te conheço O que você vai comprar pra nós? O que vamos apelhar pra nós outros? Pra você, nada Não, pra nós outros, pra nós outros Pra você, nada, chaval Quando me agravesse Ui Vamos, vamos Galera, saímos ali Vamos pegar o busão pra ir pra casa agora Dá uma olhada ali Com 3 euros faz o Ninho feliz Pô, que não é gás isso Já vai, não é gás isso Não é gás isso Ui, não me agravesse agora E baixa a pata na bola Doe 3 euros e haga um Ninho feliz Galera, é isso aí Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve Nossa, que vento Mano Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Que isso fortalece muito aqui E eu vou estar sabendo Que você tá gostando do vídeo E vou trazer mais vídeos pra vocês aqui Direto, mano Direto mesmo E... É isso aí, cara Não se esquece Se inscrever e deixar o like Beleza? Falou E aí Obrigado.